Olá, eu sou Silvia Souza, aqui do Ateliê de Pedacinhos Petwork, com essa aulinha pra você, que me acompanha aí nas redes sociais, no YouTube, no Face, no Instagram, tá? Eu quero falar de um projeto de aula online, que é essa Necessé, olha, que eu chamo Necessé de Camponês. Essa é uma aula ensinada em grupo privado no Facebook, ok? Eu fiz essa Necessé toda aproveitando retalhos, tanto de tecido como de manta. E é super legal a maneira que eu ensino como fazer. E o legal dessa Necessé é que eu ensino as alunas como desenvolver a aplicação desde o desenho, tá? Como montar, como riscar o desenho, como montar essa aplicação perfeita. Eu tenho uma técnica que muita gente que já faz aula comigo já aprendeu como que eu faço pra ela ficar assim sem folga, sem volume. Bacana demais. Descobrindo vários materiais, testando, eu descobri um material super bacana de fazê-la perfeita. E, pra minhas alunas e pra você, eu vou ensinar os bordadinhos no YouTube. Você do YouTube vai se beneficiar. E se você quiser aprender a fazer toda a Necessé, procura lá na fanpage de Pedacinhos Patchwork pra mais informações sobre como comprar essa aula. Então, vamos lá no bordadinho. Olha, a gente vai bordar. Eu vou usar aqui, ó, essas linhazinhas de crochê. Tá? Pode ser qualquer marca que você tiver. Então, nós vamos fazer o risco aqui na nossa árvore. Tá? Os galhos. E vamos fazer um pontinho bem simples, ó. É o ponto atrás. Tem gente que chama ponto atrás. Tem gente que chama ponto reto. Eu, claro, eu dei um nozinho na minha... Ponta da minha linha. E vou fazendo. Esse ponto, ele não precisa ser muito pequeno. Ele pode ser um tamanho médio, ó. Pulei um pouquinho pra frente e por trás, ó. E volto no mesmo buraquinho. Aqui eu vim. Vim por baixo, ó. Dei um pulinho, ó. E volto pra trás. Ó. Preenchendo esse pulinho que eu dei. Como eu tô trabalhando com uma linha mais grossa, eu prefiro o ponto atrás. Se eu trabalho com a linha de meada, eu faço esse ponto aqui com dois ou três fios de meada no ponto arte. Bem pequenininho. Aqui, o marrom, ele aparece bem nessa folhagem. Ó. Então, aplicação com... Vou fazer logo essa galinha aqui. Aplicação pra mim, com bordado, juntando patchwork, aproveitando o retalho. É uma terapia maravilhosa. Eu curto bastante. Então, eu vou fazer todo o ponto atrás. Eu tô fazendo aqui esses galhos. E já vou voltar, ó. Aqui onde eu parei daquele galho grande. Bem simples. Não quero fazer um vídeo muito longo. Deixa eu fazer aqui. Eu posso estar usando aqui outro tom de marrom, ou mais escuro, ou mais claro. Eu posso aqui, como eu tenho mais de um galho, eu posso estar usando aqui dois ou três tons de marrons diferentes. E posso também alternar o ponto. Aqui o meu tronco precisa ser grossinho. Então, eu preciso de duas ou três vezes esse ponto. Tô chegando aqui no fim. Eu gosto de bordar com o bastidor. E você? Eu volto pra trás. E dou um pulinho. Eu sempre disse que o ponto atrás é assim. Volto pra trás e dou um pulinho. Vou fazer uma nova coisa. Só que eu vou fazer um ponto corrente grande. Ó. Pra dar volume no meu tronco. Ó. Tô trabalhando com pontos bem largos. Bem grandes. Ok? Ó. Ponto grande. Olha como fica legal. Poderia estar trabalhando aqui com marrom mais escuro ou mais claro. Então, esse aqui é um vídeo pra minhas alunas da NCC Camponesa e pra você que me segue no meu canal. Então, se gostou, compartilha aí nas suas redes sociais e não esquece de se inscrever no meu canal. E sempre que eu coloco um vídeo novo, você é avisado. Olha aqui como fica lindo. E vou finalizar aqui. Ó. Prontinho a minha árvore. Agora eu vou fazer do mesmo jeito essa árvore aqui. Pra você, um beijinho e até a próxima. Prontinho. 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 Obrigado.